De acordo com o Sim de Educação do mês de janeiro até agora, já foram enviados mais de 50 ofícios para a Secretaria Municipal de Educação, cobrando providências para diversos problemas. Ao todo, eram mais de 120 dias sem nenhuma resposta da gestão municipal, que hoje finalmente recebeu a categoria para uma reunião. Porque quando existe diálogo não há reclamação. Agora, o sindicato tem reclamado a postura da Secretaria de Educação de não resolver, de não sentar, de não dialogar sobre os problemas pontuais. Nós temos problemas de todos os tipos. O vereador Samarques, que participou da reunião, se comprometeu em acompanhar de perto todo o processo de negociação da gestão municipal junto aos professores, sobretudo na busca por soluções de problemas que afetam a educação. Eu acredito que a partir de agora, com essa intermediação e essa fiscalização mais incisiva do Legislativo, eu acredito que a situação vai melhorar. Porque nós estaremos de olho agora em qualquer tipo de reivindicação, em qualquer tipo de pleito da categoria dos professores e dos pais dos alunos. Os professores estão em estado de greve e pretendem se manter assim até que haja uma resolução para os problemas apontados nos últimos meses. que vão desde o fechamento de escolas por questões estruturais, a falta de garantia de direitos trabalhistas para profissionais de educação. A gestão municipal se comprometeu em organizar um calendário de reuniões com a categoria, a ser divulgado nesta quarta-feira. Novamente eu digo que foi necessário o posicionamento da Câmara Municipal para que hoje o secretário pudesse nos receber.